Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, Mariana, Mima, Shafi e Aline. Shafi, relaxa, você estava certa. Deixa eu dar uma stop share e compartilhar, e transformar a host. Gente, espera aí, que eu preciso abrir um negócio aqui, que eu não estava preparado para essa. Se prepare para as participações especiais, Romeu. Romeu é sacanagem, né? Meu, gente, nunca chamei ele de Juninho, foi muito difícil. Não, e nem de Juninho também. Espera aí, espera aí, espera aí. Agora sim. Foi, já transformei você de host, tá? Então, eu fiz, eu fiz, peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu fiz as anotações direto no Kindle, tá? Conforme a Aline rindo. Achei moderno demais. Então, eu não sei nem se compartilha a tela ou não, o que vocês acham. Porque só vai estar o Kindle, as anotações, eu acho que nem tem, nem tem muito sentido, né? Acho que é mais fácil assim. Pode ser? Então, deixa eu achar o Kindle aqui. Bom, esse é o capítulo 2, que é o Code Calling 2.0, que é o nome que ele deu, que é pelo Code Calling, aquela ligação fria, né? Que até a Ká já falou na apresentação da semana passada, que não fazia muito sentido, não tem muito retorno e etc. Aí ele chamou de Code Calling 2.0. Gente, deixa eu comentar. Um update sem fazer o Code Calling, que é o anterior. Diga. Poxa, eu tava vendo ontem, eu tava me localizando, né? Que daí meu livro chegou, Laranja. E aí eu percebi aí já uma diferença, né? O primeiro capítulo aqui é só case de empresas que implementaram. E aí o segundo capítulo é o primeiro que a gente falou a semana passada. E aí o terceiro é o segundo. Por enquanto foi isso. Então, ontem eu li o 3. E é o 2 que a gente vai falar aqui. Aí, à medida que eu for vendo as diferenças, eu vou falando pra vocês. Ah, tá. Então, mas esse 3 que você tá falando é esse do Code Calling 2.0. Isso, do Code.0. Tá, é o mesmo capítulo, só muda o número dele. A princípio, até agora, foi o que eu notei, né? Porque eu não li o outro daí, pra comparar linha por linha, assim. Mas aí o que eu notei foi que, quando eu abri ontem pra ver, porque eu já tinha lido semana passada, aí eu vi que tinha, tipo, pulado um capítulo só. Tá. É, porque aí até pra gente se localizar e passar as informações pra quem faltar um dia ou outro e tal, a gente sabe que o Laranja, ele sempre tem um capítulo, o número do capítulo é sempre um a mais do Branco. Então, o Branco é o 2, o Laranja é o 3. Pra ficar na mesma, no mesmo capítulo. Aí, semana que vem, o Branco é o 3, o Laranja é o 4. Quem tá com o Laranja é o 4. Seria isso, basicamente, né? Em relação ao número do capítulo. Ao conteúdo, aí a gente vai vendo com o tempo. Seria isso? Alô? Sim, Chá. Acredito que sim. Beleza. Então, vamos lá. Ele coloca aqui que o Codecalling 2.0, também, na concepção dele, né, que ele criou esse termo, significa ter processos e sistemas bem estabelecidos pra gerar novos leads de forma previsível. Então, é saber que um esforço X vai gerar um resultado Y. Bom, lógico que a hora que a gente começa ali, eu, principalmente, né, quem já tá nesse processo com a gente aqui há mais tempo me conhece, que às vezes eu sou, às vezes, quase sempre, meio chatinho, meio cético, né, com várias situações em relação à parte teórica, principalmente, né, que às vezes soa, quem escreve o livro soa, que é muito fácil, né, e a gente já teve algumas discussões do bom sentido, evidentemente, sobre isso, né, então, não, é só fazer assim que funciona. Na prática, a gente sabe que não é muito desse jeito, tá, mas, de qualquer maneira, serve como um bom parâmetro, né, na parte teórica, serve como um bom parâmetro pra gente seguir em frente. E daí ele coloca, em relação à proatividade, ser previsível com a receita, ele coloca um padrinho ali. Aí, não sei, talvez nessa parte seria interessante mostrar a tela. Mas, enfim. E o cold calling 2.0, ele tá bem ali nessa interseção entre esses três pontos, né, não pegando nem mais nem menos, só que é um ponto muito pequeno ali, ou seja, tem que ter uma integração muito grande entre esses três pontos, que é a previsibilidade, a receita e a proatividade. Aí, ele coloca depois também que isso é mais, como fala, rotineiro, talvez. Muitas vezes, a equipe de vendas de outbound passa oportunidade de vendas pouco qualificadas aos executivos de conta, só pra inflar o resultado. Então, quer dizer, olha, eu fiz tantos contatos aqui hoje, ok, mas desses contatos, quantos que realmente são válidos? Então, isso, assim, acho que muitos de nós já passamos por esse tipo de situação, não necessariamente na equipe de vendas, mas dentro de um processo, ou dentro de uma empresa, em que houve esse tipo de situação. Eu, pessoalmente, já vi algumas vezes, né, contratava alguém pra fazer o processo de vendas externo, por exemplo, e chegava no final do dia, olha, entrei aqui em contato com 300 pessoas, com 20 empresas em um dia, tá, legal, mas qual que é a qualidade disso, né? Aquele negócio, na verdade, você não tava fazendo venda, né? Na minha visão, você tava panfletando, né, divulgando a empresa, porque não tava criando lead, não tava criando nada disso. E, então, assim, a maior perda de tempo era justamente pra procurar a pessoa certa e não simplesmente vender, né? A pessoa não tava tentando vender, ela tava simplesmente jogando a divulgação da empresa ali, na verdade, seria mais ou menos nessa linha ali. E daí, ele disse que ele fez uma experiência, né? Então, ele colocou esses cold callings, também pode ser por e-mail, né, que é essa experiência que ele fez, que ele pegou e mandou dois e-mails diferentes. Um e-mail mais aquele padrãozinho, aquele mais frio, com as palavras de divulgação padrão, basicamente, e o outro e-mail que ele fez uma abordagem mais direta. querendo saber quem que era a pessoa certa pra que ele fizesse a exposição da empresa dele. E aí, o primeiro e-mail não teve nenhum retorno, e o segundo teve um retorno de, deixa eu ver aqui, acho que era 10% que ele fala, 10%. Ou seja, pra retorno de e-mail, também isso é bem interessante. Então, quer dizer, ele já mudou o cold calling por um e-mail mais direto, né, que seria não simplesmente mandando as informações à empresa, mas questionando, né, perguntando com quem que eu falo pra falar sobre esse assunto específico. Quem que é a pessoa que vai me dar as respostas aqui, que a gente vai conseguir conversar. E aí, depois, essa diferença, ela continua gritante, porque a cada vez o retorno já era mais significativo, né, em relação a volume. Peraí que apertei um negócio errado aqui. Aí ele coloca lá, enviar e-mails em massa para executivos, o primeiro escalão da lista da Fortune, com um modelo específico de e-mail, pode gerar taxa de resposta de 9% ou mais. E aí ele coloca que essa taxa, ela se manteve estável, quer dizer, ele já foi na pessoa certa. E aí eu lembrei disso daqui, como aquele filme, eu não lembro o nome agora, com o Will Smith, A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, não vou lembrar exatamente o nome agora, que tá ele, o filhinho, passa por várias dificuldades, a hora que ele entra na empresa de, acho que era stakeholders, alguma coisa assim, e falam para ele, olha, você tem uma lista gigantesca, você tem que começar daqui de baixo, vai ligando para esse, depois liga para o de cima, depois liga para... Ele começa e ele fala, não, tá errado. Se quem manda está lá em cima, para que eu vou começar ligando para esses aqui de baixo? Aí ele já vai direto lá do de cima e é onde dá certo. Lógico, de novo, tá, gente? A gente não sabe até onde que aquilo foi, o filme é com base em história real, não sabe até onde que aquilo foi exatamente daquele jeito, mas serve também para mostrar esse exemplo, né? Para já ir na fonte, não adianta você ficar ligando que era o que a galera estava fazendo lá, por isso que ele passa lá no teste, etc. Então, quando eu li essa parte, eu lembrei daquela parte lá do filme. Aí depois ele coloca... Ele coloca aqui um outro tópico, que era um aumento de 500% no resultado, né? Que aí, depois dessa experiência que ele fez, ele veio como o nascimento, né? Dessa cold calling 2.0, que ao invés de mandar e-mail em massa para todo mundo, né? Atirando para todo lado, não. Ele já foi específico para as pessoas certas, né? Saber para quem que ele estava mandando e saber para com quem que ele conversava sobre determinado assunto. Então, foi muito mais produtivo dessa maneira. E depois, né? Ele coloca da complexidade, né? A primeira campanha de e-mails é apenas o primeiro passo de uma longa jornada, porque isso tem que ser constante, ele tem que ser algo que se retroalimente ali, para não ser uma ação pontual e depois morrer, esse projeto não. E tem que ser algo que seja constante, tá? Deixa eu ver... Aí ele coloca lá uma... Uma... Como chama lá uma... Uma lápide? Não é... Oh, meu Deus! Quando a pessoa morre lá, que coloca o negócio escrito... Uma lápide? Lápide, obrigado! Isso! Do cold calling. Depois, ele coloca ali algumas técnicas do porquê que o cold calling antigo não funcionava. Então, os compradores... Isso eu achei interessante. Os compradores estão cansados de comprar. E talvez, se você parar para pensar, muitas vezes, isso é verdade, né? Ou quando você recebe uma ligação, ou mesmo quando entra em uma loja, assim, vira meio que uma obrigação. O atendimento, às vezes, aquele atendimento padrãozinho, que, às vezes, você percebe que a pessoa decorou aquela fala, e então fica um troço meio ruim, né? Fica uma... Uma troca de experiência ali não tão positiva nesse caso. Aí, as tecnologias de venda 2.0, né? Que com sistemas de CRM, aplicativos de venda e tal, então acabou tornando um pouco mais dinâmico os processos novos, né? Mais recentes de venda. Maior controle sobre os resultados de marketing, que antes também não se tinha como mensurar, né? Fazer uma campanha. E hoje não. Hoje você faz uma campanha, você consegue medir exatamente qual foi o retorno dessa campanha. A partir do momento que saiu uma divulgação na TV, saiu uma divulgação no rádio, saiu uma campanha com outdoor, enfim, você consegue medir esse resultado diretamente, né? E aí você vai acompanhando, né? Quanto aumentou de ligações, dessas ligações, quantos que realmente foram visitar a sua loja, dessas visitas, quanto que realmente se tornou uma venda, e por aí vai. Então, esses acompanhamentos também já facilitou, né? A parte tecnológica e da evolução também já facilitou a questão tanto da venda como do controle, efetivamente, né? Ah, deixa eu ver aqui. Depois ele coloca três fatores... Opa! Três fatores-chave para o desenvolvimento de uma equipe de sucesso. Aí nada de cold calls. Então, ao invés de a gente fazer aquelas ligações e tal, é sempre nesse novo método. Inclusive, a gente já usou isso na Angê, né? Já está usando esse método na Angê. Ontem até eu estava falando com a Rô sobre isso, né? De criação de lead. A Rô não é essa Rô que está aqui, a outra Rô, nossa Rô. De criação de lead, né? Que até eu passei alguns contatos para ela, depois ela liga. Então, não é a mesma pessoa que faz. A pessoa que faz o contato não é a pessoa que faz a venda. Então, isso a gente já está utilizando na prática, essa teoria aqui do livro. Foque nos resultados e não nas atividades. Aí é uma questão de qualidade de ligações ou qualidade de leads. Não é aquela quantidade como aquele exemplo que eu dei antes lá, que é fazer panfletagem, basicamente. Não é o número de pessoas que você abrange que vai dar o resultado, que vai ser melhor. Mas o resultado que isso te traz. Então, se você entrou em contato com 200 pessoas e dessa só uma deu retorno, não é tão vantajoso quanto você entrar em contato com 20 e também uma deu retorno. Então, proporcionalmente, você teve um desperdício de energia, de tempo ali muito grande para ter o mesmo resultado. Então, é focar no resultado, na qualidade e não na quantidade. Depois, ele coloca que tudo, o terceiro ponto, que tudo é sistematicamente conduzido para o processo. E aí já entra na nossa parte também, que é uma técnica que a gente bate com todo mundo, que é a questão de colocar tudo no processo. Tudo tem que estar mapeado, tudo tem que estar entendido, tudo tem que ser comunicado para todo mundo da equipe, para todo mundo saber o que está fazendo, para não ter nenhum gap ali no meio do caminho, não ter o boi na linha, enfim. Aí já entra uma parte... Eu vou esticar a Mariana aqui, tá? Você deve arranjar tempo para trabalhar nas questões importantes, embora não urgentes. Que aí aquela apresentação do Instituto, que era parte dela, na verdade, que a gente estava discutindo sobre isso, o que é importante, o que é urgente, o porquê que o importante não pode ser urgente. Aí é uma questão interna que a gente discutiu, acho que foi semana passada, né, Mari, que a gente estava falando sobre isso. A gente falou muito sobre a produtividade, né? O que eu achei muito legal, ele trazer isso bem nesse momento. Então, tá, se você não se dedicar para isso, se você não olhar isso com cuidado, se você não seguir um processo de seleção para os seus vendedores, para o seu S10, não vai sair. Então, pare de dar desculpa. E o livro inteiro, ele fica meio que... Não é essa palavra, mas ele fica meio que chicoteando você, né? Ah, então tá bom. Tava difícil, mas eu consegui mudar. O que eu fiz de diferente? Por que eu consegui e você não conseguiu? E aqui parece que ele dá mais uma chicoteadinha, assim, um tapinha de luma na gente. Tipo, olha, você tem que arrumar tempo, para com essa desculpa, né? Se vira, é, mais ou menos isso. Se vira, aham. Mais ou menos isso. Eu não lembro se já passou, eu sei que eu pulei, tá, propositalmente, aquela parte das nomenclaturas. Já passou. Porque isso, na verdade, para a gente, eu não vejo muito sentido. Acho que não tem passo ainda, mas enfim. De qualquer maneira, propositalmente, eu pulei as nomenclaturas ali, porque não vai fazer muito sentido, porque cada um trabalha de uma maneira também. Ali ele colocou alguns exemplos para vendedores, gerentes de vendas, executivos de vendas, enfim. Poxa, posso só fazer uma observação? Passou, mas o que eu acho legal? Eu acho que, ok, o termo é muito fácil, depois é só ir lá e acessar o termo. Mas no final que ele coloca esse conteúdo, ele coloca uma observação do fato de estar alinhado. Então, todo mundo da empresa precisa entender que a nomenclatura é aquilo. Isso eu acho muito importante, porque a gente se depara muito, até meninas de marketing me ajudem, se depara muito com, por exemplo, o meu entendimento de lead é diferente, para você é uma oportunidade, para mim é um lead, para mim é... Então, eu acho que o entendimento dos conceitos como um todo é muito importante para as empresas. Sim, que assegure-se de que a sua equipe saiba e compreenda os termos acordados e o papel de cada um. Isso, sem dúvida alguma, em qualquer situação, na verdade, tem que ter esses papéis muito bem desenhados. Cada um tem que saber o papel de cada um. Isso, não só nessa parte de nomenclatura de vendas e tal, mas em tudo, na verdade. Todo mundo tem que saber o seu papel para que não invada a área do outro, para que não deixe de fazer aquilo que era para fazer e vai acabar não fazendo, quer dizer, ninguém faz, enfim. Então, essa questão dos papéis, eles realmente têm que estar muito bem desenhados e entendidos por todo mundo. Bom, vamos lá. Aí ele coloca como foi a implantação na salesforce.com, que é a empresa que ele trabalhava. Então, assim, aí de novo a parte, como eu falei lá no início, que parece que é muito fácil. Ah, não, a gente fez, colocamos isso, já aumentou em X mil por cento o resultado da empresa e tal. Lógico que isso não é simples assim. Porém, é um caso que ele está colocando, está trazendo para a gente aqui, que deu certo lá para essa empresa, depois ele coloca outras também. Ele põe aqui um ponto, que é colocar os seus vendedores externos para fazer cold call, significa utilizar o recurso de vendas mais caro por hora, para fazer uma atividade de menor valor por hora. por isso que a gente, que eu falei até de que ontem, a gente estava fazendo, já utilizando essa questão de quem cria o lead e não faz as ligações, porque realmente você vai colocar alguém de equipe de vendas que tem comissão, enfim, dependendo da empresa, evidentemente, para simplesmente fazer, dar esses tiros para todo lado, não faz muito sentido. Então, esses caras, eles já têm que ir numa venda certa, então, ela vai lá. O Juninho é muito mais comunicativo do que todo mundo, só que ele tem que ir na pessoa certa, não adianta ele ficar atirando para todo lado, ele vai acabar queimando o nome do Juninho, queimando o nome da empresa, então, o Chafir vai, cria os leads e depois o Juninho vai e faz a venda. Alguém amacia a carne e o outro vai lá e assa. Não, não deixa o Juninho assar a carne, não, a carne não sabe. Mas, presumidamente, seria isso. Vou fazer um comentário sobre isso. Eu estou passando por um processo de implementação com cliente, que é justamente o CRM, e aí a gente está conectando o tempo todo o marketing, e uma das coisas que o nosso consultor passou que achei bem interessante foi o seguinte, o SDR, a pessoa que qualifica, ela tem que fazer ligações curtas, no caso de ligação, tá? Tipo, de receber o lead lá do marketing, por exemplo, e vai qualificar isso. Ele faz ligações curtas e ele pergunta, ele qualifica mesmo. Então, qual que é o cargo, o que você busca, o que te chamou a atenção, tal, tal, tal. É pergunta, dois minutos de ligação, lá, não lembro se o tempo é esse, mas assim, coisa rápida, e foi. Aí, quando ele passa a bola para a pessoa, que vai ser o executivo ou o closer, no caso, aí é a hora de escutar, de entender, de esperar ele e dar a informação, porque ele já passou de uma fase, né? Então, eu achei isso bem interessante, e eu até tive uma experiência com aquela empresa, não sei se vocês já ouviram falar, gestão 4.0, eu virei lead na base deles, não deu, assim, dois minutos eles me ligaram, achei sensacional, até elogiei isso, e na hora que eles ligaram, ela só perguntou, quem eu era, o que eu fazia, tal, tal, tal. Ah, Aline, você está qualificada, ela me passou a informação, você vai passar para a próxima fase com o nosso consultor, que vai te explicar mais sobre a imersão. Então, acho que é interessante, né, que um tem o papel de investigador, e o outro tem o papel, realmente, de entender a necessidade e explicar, que, no caso, aquela pessoa já vale a pena você perder mais tempo numa conversa. É, e essa questão da qualificação, na verdade, ele coloca aqui que o vendedor é o funcionário caro ali, para ficar perdendo tempo em fazer isso, só que quem faz o lead também tem que ter um treinamento, uma base legal, justamente para poder ter essa visão, né, para poder fazer essa triagem de uma maneira correta, não simplesmente num achismo ali, então, não é que, na minha visão aqui, não é também um papel lá de segundo escalão ali, não, não, esse daí qualquer um pode fazer, não, não é qualquer um pode fazer, porque talvez seja tão importante quanto, porque é ele quem vai, quem vai selecionar, né, talvez seja até mais importante do que o vendedor, porque ele que vai selecionar, se ele deixar de selecionar alguém que poderia ser válido para a empresa, né, deixar de selecionar um lead ali, o prejuízo também vai ser maior, né, então, assim, ou selecionar alguém errado, trocar as bolas ali, enfim, então, não é só o vendedor que tem um papel mais importante, ou que é o mais qualificado, na minha visão, ele acha que ele não pontua isso, mas eu acho que também esse papel anterior ele é tão importante quanto, né, se ele seleciona errado, a etapa seguinte vai continuar errado. Poxa, até, assim, contribuindo um pouquinho, né, nessa parte, e essa parte ali, essa primeira parte, esse atacante, esse cara da linha de frente, na verdade, é um processo da venda como um todo, então, o que eu entendi é que ele pegou um vendedor e foi esmiuçando os processos que o cara executa, então, é, para quem não me conhece, eu nunca trabalhei com vendas, mas nos meus últimos quatro anos, eu só trabalhei com vendas, né, eu trabalhei na área de marketing, de eventos, muitos anos, mas nos últimos quatro anos, só vendas, e esse processo, eu diria para você que ele é até mais importante do que o tubarão que vai fazer o fechamento, é, porque, na verdade, você perder o tempo do tubarão, você perder o seu tempo na hora de você fazer uma venda, além de ser desgastante para os dois lados, né, consome hora, cara e etc, né, você precisa levantar a bola da necessidade do seu cliente, porque o seu produto, ele é muito amplo, o seu produto, ele atinge, vamos falar do que eu vendo, vou falar de panela, por exemplo, é, uma panela, ela serve para você fritar um ovo, fazer arroz, e serve para você não queimar a sua comida, porque ela te avisa a hora que ela está, que a sua comida está pronta, por exemplo, eu tenho que entender o que esse cara está procurando, se ele está procurando uma panela que vai cozinhar rápido, se essa panela vai avisá-lo quando ele estiver terminando, ou se ele adora ficar mexendo na panela e qualquer panela para ele, está tudo certo, então, esse processo ali do atacante, desse cara que vai ele tirar as informações, é um processo, extremamente, bem capacitado, digamos assim, o cara tem que levantar, nos últimos, e eu trabalhei numa indústria, o Shafi, acho que a Mari que estão aqui, a minha filha, sabem, então, eu trabalhei na área de educação, e depois eu trabalhei na indústria que tem o maior preconceito do mundo, hoje eu vivo de renda passiva, então, quando a gente começou a trabalhar com marketing de relacionamento, eu e a Camila lá atrás, abordar pessoas é se incomodar as pessoas, se eu não tenho um filtro para conversar, entender o momento dela, eu vou incomodar, ela não está procurando isso, e principalmente porque, quando se fala que vendas é para todo mundo, todo mundo faz vendas, não é uma verdade, não é uma verdade, todo mundo pode vender alguma coisa, desde que você acredite naquilo, no que você use aquilo, todo mundo vende, todo mundo indica um produto, mas o que eu vivi no marketing de relacionamento, que hoje, eu não faço mais apresentação de plano, hoje eu não faço mais abordagem, hoje nós atingimos um nível que nos traz uma renda passiva, onde a gente queria ter chegado em três anos, e a gente hoje nem dá treinamento, hoje eu não dou nem mais capacitação para a equipe de marketing, eu abri uma outra frente de negócio, e aí já ficou muito legal o que você colocou no começo, cara, mesmo, que isso me tocou de verdade também no livro, talvez pela idade, que é essa questão de que ele traz muitas referências de empresas grandes, até aqui, que ele traz muitas referências vencedoras e etc, e quando você está sozinho, começando, como agora eu estou na área de automação residencial, sozinho e etc, cara, você olha ali e fala, eu tenho que me adaptar em tudo isso, mas fez muito sentido essa questão do e-mail, que já não era uma prática que eu utilizava tanto, mas serviu perfeitamente para mim abordar e tentar encontrar o cara certo de uma forma direta, curta e grossa, então assim, eu só queria contribuir com relação a essa questão da parte da importância dessa venda como um todo e essa questão aí do e-mail, que foi uma coisa que eu nunca fiz, fez sentido, tinha feito errado mês passado, muito errado, totalmente. é porque você sozinho você não vai ter alguém para fazer primeiro lead, para depois passar para você ligar, para depois o outro fechar o contrato, é o eu-keep, então é só você ali que está fazendo, então no caso do e-mail já não, no caso do e-mail você já consegue, você manda o e-mail só que já direcionado, com quem que é a pessoa que responde por tal assunto, não é comigo, é com o fulano, então tá, então não vou perder tempo com você, eu já vou falar com o fulano, se o fulano fala, não, também não é comigo, é com o Zezinho, com o Luizinho, com o Guinho, não tem problema, vamos direto nesse cara, você não perde nem o seu tempo e nem o tempo do outro lado, esse é o principal ponto, justamente para não acabar queimando, por que essa pessoa está me mandando tanta coisa, tanta informação sobre tal assunto, se eu não tenho interesse nisso, se não é comigo, não vou nem passar para frente, aí acaba acontecendo isso, morrendo ali no primeiro contato. bom, vamos lá, depois ele coloca aqui por que refinamos e testamos um novo processo por ano, um novo processo por um ano, justamente para que ele veja se as oportunidades geradas, elas se transformarão em receitas, se aquelas propostas, se aquele esquema que eles montaram, se aquelas propostas, dentro daquele esquema que eles montaram, se aquelas propostas estão sendo fechadas, se as pessoas de nível, isso eu acho interessante, se as pessoas do nível júnior conseguem realizar esse trabalho e se esse trabalho, se esse processo é escalável, porque se não tiver nesse padrão, se nem todo mundo conseguir fazer, já não é interessante, porque você vai acabar tendo que qualificar muitas pessoas para atingir um nível que poderia ter sido diferente, então ele coloca esses dois pontos principais, que é justamente no teste por um ano, porque isso também não é engessado, você vai ter que adaptar de acordo com cada realidade, de acordo com cada empresa, de acordo com cada região, país, etc. Aí ele coloca que eles fizeram testes ali com empresas júnior, com pessoas de nível júnior e que aumentou, é aquele exemplo que eu dei lá atrás, parece que é fácil, que aumentou de um milhão para três milhões em um período curto, enfim. Aí já entra isso que o Gil falou agora também, para empresas pequenas a gente já não tem essa dimensão, então a gente tem que novamente, tem que se adaptar de acordo com cada realidade, com cada cenário, etc. Aí ele coloca lá os grandes desafios da CodeBody 2.0 na Salesforce.com, que é a empresa que ele fez. Então, no início, aí eu também já se alinha com isso que a gente estava falando agora, com o Gil também. Então, no início dos anos 2000, a Salesforce.com era totalmente desconhecida e a maioria das empresas, isso é o principal na minha visão, não entendiam o que nós fazíamos. Então, aqui o principal desafio é fazer com que os clientes entendam o que você está vendendo, entenda qual que é o seu produto, entenda qual que é a necessidade para eles do seu produto, o que o seu produto pode fazer a diferença. Aí já entra aquela, lá no início que eu disse também, dos vendedores que estão desanimados, que ele coloca lá os vendedores não querem vender, os compradores não querem comprar, e o vendedor muitas vezes não quer vender. Então, ontem eu estava ouvindo uma palestra à noite e o cara estava falando sobre isso. Falou assim, quantas vezes você não quer comprar alguma coisa e fica alguém ali te insistindo para que você compre aquilo. Nem você quer comprar e aquela pessoa do outro lado também não está querendo fazer aquilo que ela está fazendo. Então, é uma perda de tempo muito grande dos dois lados. A outra pessoa sabe que aquele contato provavelmente não vai render nada. Isso acabou casando com o que ele fala aqui. você costuma dar desculpas mesmo que pareçam motivos lógicos e razoáveis para não encontrar soluções para os desafios que se enfrentam na sua empresa. Isso já não entra só para a parte de vendas, isso acho que já é uma questão geral. Como se chama? A auto-sabotagem, ou a auto-ilusão, na verdade, que você fica tentando achar desculpa para qualquer coisa. Não, não deu certo por causa disso. Não, não consegui vender porque aconteceu tal coisa. E sempre tem uma desculpinha, sempre tem um motivo. Nunca é o processo que está errado ou alguma mudança que deveria ser feita. Sempre essas, tentando achar essas desculpas ali. Depois ele coloca as duas tabelinhas ali, tá? Um comparativo entre o CodePol e o CodePol.0 que aí tem do 1 e do 2, tá? No 1, todos em vendas fazem prospecção. No 2, tem a equipe de prospecção especializada. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se esse cara que vai fazer o primeiro contato não tem especialização, não sabe o que está falando, não vai render muita coisa também. No 1, é mensurar as atividades, quantas ligações por dia. E no 2, é mensurar os resultados, que não interessa quantas ligações por dia foram feitas, não interessa o resultado dessas ligações. No 1, técnicas de vendas manipulativas. E no 2, técnicas de vendas autênticas e íntegras. Aí eu já tenho minhas dúvidas, tá? No 1, cartas e e-mails longos, ok? E no 2, isso a gente estava falando agora, né? Já é mais curto e mais direto. Poxa, não sei, deixa eu só fazer uma pergunta. Já vai mudar a partir de agora, né, Ju? Poxa, não, só fazer uma pergunta para você. Por que que você tem dúvida? Qual é o ponto que te coloca em dúvida com relação a essa sua observação aí? Esse daqui, é que ele coloca aqui no 1, técnicas de vendas manipulativas. E no 2, são técnicas de vendas autênticas e íntegras. A minha dúvida aqui é, eu não sei se essas técnicas autênticas e íntegras é só no 2. porque em algum momento, lá no Cold Ball 1, as técnicas eram autênticas, era o que se tinha no momento, entendeu? Da minha, de novo, tá? Aí entra o meu sexismo, que o pessoal que está aqui há mais tempo já conhece. a impressão que me passa é que assim, a partir do momento que eu escrevi esse livro, isso daqui tem que valer. Tudo o que era antes estava errado, tá? É a impressão que eu tenho quando eu leio esse tipo de coisa. Não estou falando o livro como um todo, tá, gente? Não é generalizar. Estou falando, pegando esse ponto específico. Então, olha, no Cold Ball 1.0 era técnicas manipulativas, você alterava do jeito que você queria, cada um fazia do jeito que queria. É verdade. Agora não, agora são técnicas autênticas e diretas. Ou seja, agora que eu criei esse processo, essas técnicas são as autênticas. As anteriores, nada valia. Só que até então, as anteriores estavam em vigor, entendeu? É nisso que eu estou falando. É nesse ponto que eu tenho dúvida. Então, assim, até agora funcionava. A partir do momento que eu criei algo novo, não. Antes estava tudo errado, tá? É só esse algo novo que funciona. É nesse sentido que entra o meu ceticismo para o dia. Nesse ponto específico, tá? Quando ele fala técnicas de venda manipulativa, ele está falando de manipulação, certo? Isso. É, eu entendi. É, e daí, eu não sei se é Chafi ou Chafi? Chafi. Agora eu aprendo. Chafi, eu concordo com você não só por isso, que tipo, ah, valia até ontem, agora não vale mais, né? Não só por isso, mas eu acho que, gente, técnicas de venda manipulativa é do que o marketing é feito, nem por isso ele é íntegro. A todo momento você manipula, a todo momento você... Exurgência, CDA, eu estou querendo sim manipular a ação do meu cliente, do meu lead, enfim, mas, e nem por isso ele não é íntegro e autêntico, né? Se eu acredito no que eu estou vendo, é uma boa oportunidade, se eu estou fazendo de forma amigável, então, estou contigo nesse ponto aí que esse é um que não me, não concorda com alguém de volta. Exatamente, quer dizer, esse que eu criei agora, a partir de agora, esses são íntegros, tá? Os outros já não são mais. Então, esse é o tipo de coisa que eu leio e falo, putz, não precisava, o cara não precisava falar isso, né? Na hora de escrever o livro, não precisava se achar tanto. Mas, de novo, quem sou eu para questionar um cara que escreveu um livro, sendo que eu não escrevi nenhum livro ainda, de repente, no futuro. Mas, então, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente deve, tá? Deve questionar e não necessariamente levar à risca, né? Tudo que uma teoria diz. Isso sempre, desde sempre, eu falei, o pessoal que já está aqui há mais tempo sabe desse ponto meu mais chatinho, mais ético, tá? Esse é o tipo de questionamento que eu sempre, sempre faço. Eu fiz a pergunta... Você falou alguma coisa, Júlio? Não, eu só fiz a pergunta porque, na verdade, para todo mundo aqui, eu sou novo, né? E eu também sou chafio, sou questionador, né? E a palavra manipulador, ela me incomoda, não, talvez com uma crença minha, crença limitante minha, isso me incomoda, tá? Porque eu não acredito em convencer numa venda, eu não acredito nesse convencimento. Ou a pessoa, ou você faz uma venda socada e você perde o seu cliente para sempre, você vendeu e você não quer mais ele, acabou, soquei aquele produto ou aquele negócio nele, porque eu precisava sair do vermelho ou alguma coisa assim nesse sentido, ou você ganha um parceiro, uma pessoa que confia no seu trabalho, no seu produto, no seu negócio, tá? Então, muitas vezes, eu deixei de fazer uma venda ou de fazer um negócio para não perder, né? A confiança e relacionamento. Então, essa palavra, por isso que eu te fiz a pergunta, tá? Ela me incomoda um pouco, essa manipulação, né? Eu acho que existe a compreensão de uma necessidade e se eu tenho condições de te atender, eu te atendo, se eu não tenho, tô fora, eu não vou me aventurar. Posso até ser sincero para você e aprender sobre isso e te entregar isso, mas não vou te entregar algo que eu não acredito também. E isso ele fala nesse capítulo também no livro com relação a gostar do que você faz, né? Exato. Esse... Foi interessante, foi interessante você fazer, você pontuar isso, até para eu poder explicar por que eu não concordei muito e aí eu acho que acabou dando certo e a Mima também complementou que entende da mesma maneira e isso que você está falando, o mais importante é criar a... Como fala? Criar a expectativa do outro lado e não simplesmente fazer a venda socada. Porque senão parece que é muito fácil, aí vira o... Ai, Botini, Botini, como que eu faço? O cara, ele vende tudo, será que é simples assim? Quem ouve o cara falando, quem já viu uma... Eu não ouvi palestras dele, mas já vi entrevistas, né? E o cara parece que ele vai vender tudo para qualquer pessoa e a gente sabe que não é assim. Só que a hora que ele começa a falar, ai, Botini, ai, Botini, não sei se todo mundo conhece aqui, ou... Não lembro o nome dele, não sei o que Botini lá, que é bem antigo lá, os primeiros a fazer venda pela TV, né? Se eu não me engano, ou o primeiro... Não, é da minha época, está até hoje, minha filha. Entrega a idade isso, né, Mário? Eu sei, eu sei. Eu sei que entrega a idade, mas tudo bem. Mas, Oxal, eu acho assim, é o seguinte, eu concordo com tudo isso, só para tentar ser mais pontual ainda. Por isso que eu falo que o cara que vai... O atacante, o cara que vai fazer aquele bate-papo inicial, ele é extremamente cirúrgico, porque ele tem que encontrar a necessidade do cliente. Veja, hoje eu trabalho com automação, certo? Eu recebi aqui ontem, fato, uma menina de São Paulo mandou lá uma demanda, 11 tomadas para automatizar na casa dela. Quem automatiza 11 tomadas numa casa? Nunca fiz. Eu poderia falar, beleza, vou ganhar muito dinheiro, 11 tomadas, a média 3. Vou fazer 11, vou ganhar dinheiro. Marquei uma reunião com ela para entender a necessidade dela. Talvez esses 11 pontos de tomada, eles virem ali três tomadas e uma fechadura elétrica para ela, entende? E ela vai ficar melhor atendida. Então, esse atacante, ele tem que entender a necessidade, porque aí não é convencimento. Aí é para mostrar que você tem um produto que atende aquela necessidade. E ela pode ser pequenininha dentro de tudo aquilo que você está para vender no produto dela. Por que as pessoas não compram a Air Frye da Polishop? Porque ela é cara. Mas você vê no fundo dela, ela tem uma tecnologia totalmente diferente das outras panelas. Se você mostrar isso, talvez você venda. Então, não é colocando uma Air Frye do lado de uma cadência e de um lado de uma outra fritadeira que você vai vender. Mas é mostrando os benefícios dela para aquela pessoa que procura benefício e não procura preço. Então, é só para ser chato igual chafinha. Mais, né? Bom, vamos lá. Ele coloca, até o tempo já está quase. Ele coloca depois aqui algumas ideias sobre o que mudou entre um e outro. Então, desenvolva especialistas respeitados. Aí entra isso que a gente estava falando até agora também. Você tem que treinar esse pessoal, a equipe tem que ser expert no que está fazendo, quem está fazendo o primeiro contato tem que saber o que está fazendo de ter aquela visão de quem é um lead que pode gerar um resultado ou não e não simplesmente fazer ligações a todo momento. Certifique as contas, aí é meio que óbvio, e contatos antes de ligar para não estar tirando água também, saber exatamente com quem você vai estar falando. Pesquise em vez de vender. Aí ele coloca, em vez de tentar falar com o tomador de decisão, a intenção é fazer com que o representante aprenda sobre a empresa e se há realmente uma oportunidade ou não. Aí já é basicamente isso que o Ju falou agora também, não é simplesmente ir lá e vender, é saber o que a empresa está precisando, já ir direto ao ponto, saber se a menina vai precisar das 11 tomadas ou não. Ela vai ficar muito satisfeita se você chegar lá e falar, olha, você não precisa de 11, você precisa só de 3 e uma fechadura, vai ficar mais barato para você, inclusive. Provavelmente, ela vai ficar mais satisfeita do que se você simplesmente chegar lá e instalar as 11 e ir embora. Porque ela vai ver uma credibilidade no trabalho. Faça e-mails otimizados para dispositivos móveis, porque hoje também, a maioria já leva pelo celular e aí entra aquilo que a gente já falou antes também. Utilize mais que o básico do seu sistema de automação de força de vendas. então, aí também é a questão do que eu já vejo como a questão também do treinamento e de sistemas de monitoramento, para aquilo que a gente já falou também, para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Aí, questão só de treinar, de testar constantemente o recurso, porque, de novo, isso tem que se retroalimentar, também não é nada engessado. vai ser alterando de acordo com a necessidade, de acordo com o que está dando certo e o que não está dando certo. Aí, ele coloca, eu até destaquei aqui, que também funciona para a empresa de consultorias ou serviços. Esse CodeCode 2.0, embora a implantação seja um pouco mais difícil. Eu deixei destacado justamente porque ontem a gente estava fazendo isso, não era só nem falando, ele já estava fazendo esse tipo de abordagem. Por que os executivos de contas não devem fazer as CodeCalls? É um grande desperdício para a empresa alocar recursos mais caros de vendas para fazer o trabalho de menor custo. Aí, de novo, entra aquilo que a gente falou antes, que eu tinha comentado que o da base, que vai fazer a primeira ligação, ele tem que ter um treinamento tão bom quanto o vendedor. Ele tem que saber sobre o que ele está falando do mesmo jeito para o outro. Então, é outro ponto ali de divergência, talvez. O ponto é concentrar seu pessoal de maior valor nas atividades de baixo volume, mas alto valor, de baixo volume, mas de alto valor. porque ele vai trabalhar menos no ponto que vai se esforçar menos para ganhar mais. É nesse sentido que ele falou, mas continua linkado com o que acabamos de falar agora também. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí ele coloca a outra empresa, a Hyper Quality, que triplicou seus resultados em apenas 90 dias. Também volta naquilo que a gente falou antes, na teoria que parece que é tudo muito fácil. E a gente está falando de empresas grandes, empresas que têm estrutura, que têm como colocar isso em prática de uma maneira mais rápida, e mais direcionada também. E algumas coisas que não dariam certo, por exemplo, que ele coloca, falta de orçamento, falta de autoridade para quem toma a decisão, ligar para a pessoa errada, criar leads, criar necessidade de leads vindos do embalde, porque aí seria uma venda passiva, a gente pode talvez traduzir dessa maneira, o tempo, as solicitações não tinham um cronograma, porque é outra coisa que a gente falou lá atrás em relação ao processo, os processos devem estar bem definidos, e isso inclui quanto tempo leva para cada coisa, para cada ligação, para cada abordagem, o tempo para ler um e-mail e tudo isso, e a adequação que aí é de acordo com cada empresa, as solicitações eram de serviços ou produtos que a hiper quality não vendia, quer dizer, você vai fazer algo, você vai vender algo que a sua empresa não oferece, você vai estar super valorizando aquilo. Chaco, posso só fazer uma observação? aqui nessa empresa, a grande crítica deles é em cima do inbound, é em cima de um marketing digital, que tudo isso que você pontuou, orçamento, autoridade, necessidade, é o fato do lead não chegar qualificado e não ter nenhum desses itens, então eu acho que o legal aqui, não o legal pelo fato de ser uma crítica no inbound, que eu acho que funciona muito se a gente trabalhar por duas frentes, acho que não só o inbound funciona, como também não só o outbound vai funcionar, mas ele trouxe uma situação em que o inbound não funcionava, gerava needs tipo voando, então eu achei bem legal esse exemplo, por trazer essa crítica também, então quantas empresas realmente não vão nessa onda de que o inbound está super na moda, de que vai dar certo, isso, isso, aquilo, mas no fim, o resultado não é esse, o resultado não chega onde precisa chegar, então achei legal o fato de trazer essa questão. Aí já entra em cima disso também, já entra uma questão de saber fazer, saber para quem que você está divulgando também, não é deixar o funil aberto ali, do jeito que ele fala, ele deixa o funil aberto, o que cair ali dentro está valendo, tem até mim, né? É, exato, mais ou menos isso. Uma outra observação que ele coloca, ela pare de fazer mais daquilo que não funciona, Que o negócio que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim para quem está lá dentro, quem olha de fora fica mais fácil de perceber isso daí. depois ele coloca, ah, bom, ele põe ali alguns percentuais, né? De taxa de resposta de e-mail, que é de 7% a 10%, que, aí ele coloca um teste, ele coloca o nome como teste de retina, né? Que ele dá o exemplo lá do Bob, que se reunia semanalmente com a equipe e tal, e cada semana eles falavam sobre os resultados, aí já entra meio que um, de um scroll, que a gente já pratica também, não é a reunião diária, mas o que serve para isso. A quais e-mails as empresas estavam respondendo e por quê? Essas são as perguntas que eles fazem durante a reunião, tá? Quem estava respondendo? Qual que é o cargo? Qual que é o nível de hierarquia? O número de ligações de qualificação concluídas, do total, do volume total, quantas que eram concluídas? Quem se tornou uma oportunidade qualificada e por quê? Quer dizer, isso aqui já é uma medição, já é uma métrica, desses indicadores, justamente para ajustar, para ver quais são as atitudes que devem ser tomadas, o que está dando certo e o que não está dando certo dentro do processo. E os refinamentos do perfil de cada cliente. saber o que o cliente quer que já entra aquela questão das tomadas de juninho. Será que aquilo que o cliente pediu é realmente o que ele quis? É o que ele está precisando no momento? Será que a gente não deve analisar a necessidade do cliente e não simplesmente fazer uma venda do que ele pediu? Isso, lógico, a gente varia de empresa para empresa o tipo de produto que a gente está oferecendo também, né? E depois ele coloca outro estudo de caso aqui da Acuia. Eu acho que é isso. Eu também... Ele coloca números ali, dados, enfim. Acho que não vem o caso a gente colocar aqui na apresentação de hoje. Aí... Aqui ele coloca, ó. O que era esperado de um SDR em termos de prospecção? Que era enviar de 300 a 500 e-mails outbound por mês. Ter 100 conversas rápidas por mês com todo tipo de pessoa. Ter 20 conversas longas de levantamento com influenciadores e tomadas de decisão. Gerar 15 leads qualificados de vendas passados e aceitos por executivo de contas. Enfim... Eu deixei destacado aqui justamente porque aí já não... Sinceramente, eu não sei até onde que esse tipo de abordagem e essa quantidade de 300 a 500 e-mails por mês sem conversas rápidas. O pessoal do marketing talvez vai saber explicar melhor. Mas eu não sei até onde que isso gera um resultado significativo, né? porque você você está criando algo, você está criando uma meta muito grande em cima de algo que você deveria filtrar um pouco mais. Então, de repente, eu que não soube interpretar esse tipo de... essa colocação que ele fez, tá? Agora, no final, seis coisas que eu não diga, Julia. Só um comentário bem rápido sobre isso, acho que tem muito a ver com o tipo de produto que está sendo oferecido, né? Se o produto ele é digital, se o produto ele é escalável, faz sentido você ter um volume grande como esse. Agora, dependendo do ticket médio do seu produto e outros fatores, não faz sentido você abrir tanto, né? Então, se a gente não sai para um contexto de empresa menor, 500 disparos de e-mail não quer dizer nada, porque daí a gente não vai ter nem capacidade de atender todo, dar vazão para todos esses projetos ou todos esses clientes, né? Eu acho também bem importante pensar nesse contexto do produto que o vendedor está oferecendo. Não, sem dúvida, sem dúvida. É isso daí. Depois ele coloca seis coisas que fizeram o processo de venda das outbound da Ápia decolar. Toda a diretoria estava dentro. Isso é o princípio básico para todo o projeto, na verdade, funcionar dentro de uma empresa, né? Se a direção não confia naquilo, não acredita naquilo, não vai rolar, não adianta. Não só nesse caso de venda, mas em qualquer situação. Eles tomaram a decisão rapidamente. Então, também, em relação à decisão de vai fazer, se não vai fazer, o que deve ser mudado, o que não deve ser mudado, aquele famoso vamos marcar uma reunião para decidir qual é o assunto da reunião na semana que vem. Então, acaba se perdendo muito tempo. Nesse caso deles, não. Eles tomavam decisões rápidas. A equipe de vendas e pessoal de prospecção estavam ávidos por novas ideias. Isso também é interessante, você não está fechadinho ali, você está sempre aberto para mudanças. inicialmente, a Acquia contratou três excelentes funcionários especializados em prospecção. Quer dizer, foram só três pessoas que, nesse caso específico, especializadas nesse caso de prospecção, que fizeram essa receita gigantesca, justamente porque era focado e era um processo já bem desenhado. Eles trouxeram especialistas que já tinham feito aquilo antes, não era novidade para aquele pessoal, a questão da experiência ainda. Estou acelerando um pouquinho porque já são 20 horas. Eles focavam em grandes negócios e oportunidades. Aí já entra isso que a gente acabou de falar também, que a Débora pontuou. Dependendo do tamanho da empresa, a quantidade de e-mails, de 500 e-mails é muito grande ou, dependendo do tamanho da empresa, acaba sendo muito pequena, dependendo do produto também. E foi isso. Vou correr agora porque a gente já está em cima do tempo. mas foi isso, uma super apresentação. Muito legal, o fato. Eu acho que é isso. Eu gostei desse capítulo. Por mais que tenha, eu concordo com você a parte que fala do, puta, o marketing daqui, a venda daqui para... Antes disso era mentirosa e a partir disso é boa, mas no geral eu gostei bastante do capítulo. Mais alguém, gente? Comentários? Então, eu estava pensando aqui, estava anotando umas coisinhas para ver se dava tempo de falar no final. Eu acho que em relação à pessoa ali que faz os filtros, que vai filtrar se aquele lead é bom ou não. Eu acho que ele traz muitos dados valiosos para a gente definir quem que é, para modelar quem que é o cliente ideal. Eu acho que ele vai ajudando nisso e é uma coisa que ele falou que eu achei importante, esse negócio do cliente ideal, que realmente para ser mais assertivo, cada vez mais nas ações. E daí, nessa questão do que estava errado até agora, o que eu vejo muito é no sentido de que as pessoas meio que cansaram de algumas expressões, algumas coisas que você fala que é muito marqueteiro. Então, se a pessoa vê ali uma originalidade, tipo, só você fala desse jeito, tal, tipo, é uma, tipo, como se fosse, tipo, um exemplo é que eu acabei de desistir de um produto aqui e eles me enviaram um e-mail, assim, eu não sei se era automático ou não, mas é assim, oi, Rosana, me diz por que, o que você não gostou, né, ele, sabe, e eu senti ali uma verdade e eu respondi o porquê que eu não gostei e tal, então, eu acho que esse tipo de, nesse sentido, assim, sabe, que eu vejo, né, e daí, em relação ao e-mail marketing, eu achei muito legal porque, assim, é uma coisa que, pelo menos, quando eu trabalhava em agência, a gente perdia muito tempo ali com o programador, enfim, né, fazendo um e-mail bonitinho e no final das contas, até o, é, o Neil Patel, não sei como é que fala o nome dele, ele é um cara fodástico, é SEO, ele manda um e-mail sem formatação nenhuma e é um e-mail que te chama atenção porque se não fosse em inglês, eu saberia, eu ia ter a impressão que ele estava falando comigo, assim, sabe, então, é, eu acho isso bem legal que é uma coisa que a gente não precisa perder tempo, sabe, com isso, isso que eu estava, me liguei, assim, sabe, e daí, e daí outra coisa que eu pensei, assim, que eu achei interessante, mas só um ponto, né, que o lead, ele não é lead enquanto não é aceito pelo cara que vai fazer a venda, né, porque ele sabe quem que é o, ele é mais experiente, ele sabe quem que é realmente aquele que vale a pena se conversar, né, então, tipo, eu achei, porque a gente acha, a gente acha, ah, isso daqui é lead, isso daqui está qualificado, mas, não, tipo, o cara, o cara mesmo, o cara que vai avaliar se realmente é o lead ou não, né, isso, eu acho que essas coisas ajustam o cliente ideal, assim, uma, só um comentário. Excelente, excelente, João, acho que faz muito sentido o que você trouxe. Gente, o último comentário de uma coisa que eu notei ontem, esse livro aqui, eu não sei se o anterior, mas esse livro aqui da Capa Laranja tem uma mulher como, como autora, é, porque o quem ficou famoso é o Aaron e aí a gente fala sobre todo esse cara, esse cara, mas tem qual autoria nesse, nessa versão, pelo menos, não sei se na versão anterior também? Tem, tem na versão, inclusive nesse capítulo ele cita a implantação dela em uma empresa. Nossa, eu não vi o nome dela, eu vi lá atrás, eu vi na capinha, assim, né, a fotinho dela. Aham. Ô, Oxá, e a Rô, muito parabéns por você segurar até o final pra falar, porque olha, pelo amor de Deus, é um corte. Verdade. A Rô, né? A Rô é plena, né, Juninha? A Rô é... Ela pratica atenção plena. Eu fui anotando aqui, sabe, no meu abacaxizinho aqui, porque é que eu pensei, putz, tá dando as oito e daí eu pensei, daí qualquer coisa eu envio nos comentários do grupo. A gente, ó, esse negócio da prepotência ali, né, do posicionamento dele nesse capítulo, né, que assusta um pouco e etc. Mas no fundo, no fundo, essa provocação é muito válida, porque eu acho que assim, no todo ele é real, é o que a Rô comentou, né, eu acho que sim, a Débora também colocou ali, legal, bacana o que ela colocou, gente, as pessoas estão mudando, as tecnologias têm que acompanhar isso tudo e nós lá no SEB, eu trabalhei com a Mari na equipe de marketing lá, a gente passou o momento da transição, saída de um procedimento antigo, errado, segundo ele, e entramos, eu nunca vou esquecer quando um diretor chegou pra gente e comentou assim, cara, a gente precisa aumentar o nosso funil, que tal a gente exercitar o nosso WhatsApp e fazer atendimento pelo WhatsApp, na época a gente achou aquilo horrível, ridículo, impossível, né, não é absurdo, né, e hoje faz total sentido, faz sentido não ter, não faz sentido não ter, então acho que é, tem que acompanhar mesmo, isso aí a gente tem que dar o braço a torcer, que o que a gente tá falando hoje, que conforme vai a tecnologia, daqui a um ano já tem um 4.0 sendo lançado desse cara aí, meu amigo, vai falar que ele tava errado também, você vai ver só. Então é isso, gente, próxima semana a gente tem o capítulo 3, que é gigante, que ele fala como implantar, né, então acho que é por isso que ele é bem, bem robusto, não vou falar gigante, não, susto, bem robusto, mas estaremos aí, obrigada, Nábio, vou falar na, na, pela Camila, bom final de semana pra todo mundo, não posso perder essa piada, gente, beijo, gente, valeu, beijo, obrigada, valeu, gente, obrigada, ó, meia, só,